e tudo bem com você satisfação muito grande estamos começando aqui mais uma edição do meu do seu do nosso jornal na cidade com uma equipe coesa trabalhando juntos para levar o melhor da informação do espírito santo para você nesta manhã de terça-feira dia 14 de maio um dia ensolarado maravilhoso mas é muito triste a gente saber das notícias né do que tem acontecido lá no rio grande do sul as chuvas continuam acontecendo um frio intenso essa manhã foi de nove graus com aquela água no chão toda puxa vida quanta tristeza fora o fedor que está saindo das águas lá que tem muitos corpos que ainda vão aparecer depois que a água escoarem né mas que a gente continua aí torcendo para que dê tudo certo para os sulistas do nosso glorioso e amado rio grande do sul e que a desgraça não seja tão grande como parece que vai ser olha só hoje você vai ver aqui no nosso jornal na cidade primeiro dia da semana da enfermagem aqui na assembleia a população pode se vacinar medir glicose e fazer exames diversos outro assunto do jornal é a situação de imigrantes na capital capixaba como estão sendo atendidas pessoas que vêm pra cá fugindo de situações precárias em seus respectivos países e vamos exibir também reportagens sobre uma oficina de produção de absorventes ecológicos legal isso né tudo isso e muito mais agora aqui no nosso jornal queridíssimo do coração que começa oito e meia da manhã aqui na tv alis são oito horas e trinta e um minutos olha só nós começamos essa edição mostrando como foi o primeiro dia de atendimento à população realizados na semana da enfermagem a repórter titina cardoso não é enfermeira mas sabe tudo de enfermagem foi conferir e tem as informações pra gente agora é com você titina quem passar pelo parlamento nesta semana pode conferir como está a saúde e se beneficiar com alguns serviços foi o que fez a dona de casa argentina mota que aproveitou a semana da enfermagem da assembleia para tomar a vacina contra a gripe eu vi exatamente para me vacinar de influência porque a minha filha trabalha funcionária aqui da assembleia me avisou que estava vacinando como eu moro aqui próximo eu aproveitei a oportunidade e estou aqui para vacinar ficou mais fácil né e com certeza os servidores da casa também aproveitaram a oportunidade para se protegerem como a isabel foi ótimo que eu só desci já tomei minha vacina já estou imunizada nossa é muito bom eu gostei do evento de hoje da enfermagem foi legal a vacina contra a gripe foi um dos serviços ofertados no primeiro dia do evento mas até sexta-feira qualquer pessoa que passar pelo parlamento pode aproveitar outros serviços como teste de covid e de infecções sexualmente transmissíveis a ferição de pressão e glicemia entre outros neste primeiro dia também aconteceu uma palestra do corpo de bombeiros sobre primeiros socorros hoje nós falamos aqui um pouquinho para os adolescentes né sobre a contenção de hemorragias sobre como socorrer uma vítima engasgada sobre como prestar socorro uma pessoa que tiver é com sintoma de infarto uma parada cardiorrespiratória né então são manobras que são muito simples mas que numa hora de um de uma aflição pode ser decisiva para salvar a vida de uma pessoa a iniciativa do evento é da deputada janete de sá que preside a frente parlamentar de valorização da enfermagem uma semana é de muito aprendizado mas também de uma atenção voltada para a sociedade exatamente aqui nesse espaço cidadão onde as pessoas tanto da assembleia legislativa como todas que vieram na assembleia e quiseram estiverem nos assistindo nesse momento podem vir para acessar esses serviços que são oferecidos pela enfermagem mas tem um momento muito rico e que mostra a importância da enfermagem na assistência à saúde da população nós queremos também com essa atividade dar foco a essa categoria milenar e muito importante que ainda requer uma remuneração adequada e melhores condições de trabalho é isso aí bacana essa ação da deputada janete de sá levando saúde para a população e você também pode participar tá aqui na assembleia legislativa vai até sexta-feira né Raquel é né é de de que horas até que horas de sete a sete é a partir das nove horas da manhã até as cinco horas da tarde vem cá fazer seus exames saber que você está bem graças a Deus né e olha o tema agora é a situação de imigrantes na capital capixaba é cada vez mais comum vermos pelas ruas de vitória pessoas que vieram de outros países você já deve ter visto fugindo de situações políticas desagradáveis ou econômicas mas será que há algum tipo de atendimento para essa população aqui no estado nós convidamos a Cíntia Schultz que é secretária de assistência social da prefeitura de vitória a Cíntia conversa agora ao vivo com ele que não é imigrante é capixaba mesmo tá bom canela verde canela verde não sei né se ele é de vila velha bom dia Eduardo Dias manda um abraço aí para Cíntia para mim sorriso sempre agradável bom dia para você você é canela verde Eduardo você é da onde? Ei Torino bom dia para você bom dia para todo mundo que acompanha o nosso jornal aqui ao meu lado como você diz a secretária Cíntia aqui do município de Vitória e eu sou aqui de Vitória também Torino nasci ali na Promatre em 1989 então há 34 anos Torino então para começar né falando desse tema da nossa entrevista a secretária estava aqui me explicando né que por exemplo aqui na praça dos namorados Torino quem passa aqui de carro vê um grupo ali são 19 refugiados esse é o termo utilizado pela prefeitura da Venezuela da Venezuela secretária explica para a gente então reforça né que grupo é aquele ali que tá ali esses refugiados explica um pouco mais sobre esse grupo bom dia Eduardo bom dia Torino a todos que nos acompanham trata-se de um grupo de refugiados eles são venezuelanos da etnia Uaral é um grupo que chegou é com 25 pessoas e se dividiu é nesse processo eles chegaram no início de março desde então as nossas equipes vem acompanhando e todos os dias ofertando o acolhimento ofertando para que eles possam estar indo para um dos nossos abrigos e eles não permaneçam na rua até porque tem um grupo grande de famílias de crianças e famílias é mas a gente segue todas as orientações da Acnur que é o alto comissariado das nações unidas para refugiados temos desde esse período um grupo de trabalho aqui na prefeitura que é coordenado pela secretaria de direitos humanos participa também direitos humanos do estado assistência social do estado defensoria pública ministério público e conselho tutelar então esse é um grupo acompanhado assim também como saúde e educação então foram feitas diversos encaminhamentos e ofertas para este grupo no sentido de vacinação matrícula dessas crianças na escola é e eles ficaram um período na rua ali próximo à rodoviária não aceitaram o nosso acolhimento é que foi o albergue de imigrantes que foi ofertado e permaneceram na rua é depois foram para uma ocupação por habitação e nesse momento agora permanecem na rua novamente não há uma previsão né como as pessoas muitas vezes pensam de retirada dessas pessoas né nós vem nós viemos acompanhando todos os dias nossas equipes de abordagem fazem o trabalho de ofertar este abrigamento e o grupo continua acompanhando essas famílias secretária é bom destacar então né eles se recusaram a ficar no abrigo que foi oferecido e eles não têm nenhuma obrigação de ficar nesse abrigo pelo que a senhora está explicando para a gente e a prefeitura também não tem gerência não pode por exemplo não vocês têm que sair daqui não tem essa não está previsto isso não não está previsto é a gente trabalha dentro da legalidade daquilo também que nos é orientado por esses órgãos de controle que estão nesse grupo e que acompanham né a gente trabalha oferecendo serviços toda a parte documental é junto à polícia federal é atualização do cadastro único porque eles recebem bolsa família né e para continuar recebendo precisam estar com esses que esse cadastro atualizado né e a gente faz outros encaminhamentos para o mercado de trabalho temos um grupo uma família com cinco pessoas que não está mais junto com esse grupo e a pessoa inclusive está expondo numa feira voltado para mulheres empreendedoras porque eles têm uma aptidão voltada para o artesanato por exemplo e essa adaptação esse encaminhamento mercado de trabalho acontece então tem ali a orientação orientação de saúde né sim é orientação de saúde os serviços são ofertados matrícula para escola e essa parte voltada para o trabalho ou a qualificação é feito pela nossa secretaria de cidadania direitos humanos e trabalho aqui do município um ponto muito sensível secretário em relação às crianças como está esse acompanhamento ele é feito pelo pelo por esse grupo né temos aí a defensoria que tem um núcleo especializado na infância o ministério público que também está né a vara acompanha e o conselho tutelar que também está no grupo mas são crianças que estão com a sua família e tem uma cultura que é própria dos venezuelanos no aral e em relação a esse grupo senhora destacou são 19 refugiados que estão aqui na praça dos namorados e no contexto geral da cidade tem algum outro grupo em outro local em abrigos como é que está a gente tem refugiados né que chegam e a gente acompanha muitos deles inclusive pela média complexidade tivemos é no início desse ano duas famílias que vieram de gaza né refugiados mas que estão domiciliados que não procuraram o município para o abrigamento eles estão domiciliados e estão sendo acompanhados pela nossa equipe de média complexidade e esse grupo aqui da praça dos namorados é se já diagnosticaram qual a razão que eles vieram pra cá qual a justificativa que eles deram olha eles vieram de horizonte vieram pela rodoviária né compraram as passagens e vieram é ficaram um período lá é em abrigo por aproximadamente seis meses e depois tiveram que arcar com o custo de uma casa né e por alguma razão é decidiram é circular pelo país circular pelo território e vieram pra vitória e foi aqui garantido o acolhimento o abrigamento mas eles não aceitaram e enquanto esses refugiados aqui estiverem na praça a prefeitura vai continuar acompanhando durante todo o momento a equipe de abordagem continua oferecendo todos os dias para que eles vão para um dos nossos abrigos é uma situação muito delicada imagina sim e paralelo aos as ofertas que são feitas pela equipe de abordagem esse grupo que eu disse se reúne semanalmente para avaliar quais foram os encaminhamentos e as ofertas em relação à comunicação são de outro país em relação à língua isso mas é um problema que já foi superado é é uma questão né a língua a cultura é mas a gente tem por exemplo pessoas na abordagem que falam espanhol é o que tem uma origem também latina e aí consegue mas não com todos os membros né desse grupo com algumas pessoas específicas professor secretário uma informação que acho que é muito importante que muitas vezes a gente vê por exemplo na praça dos namorados alguns desses refugiados ficam no sinal pedindo doação de dinheiro doação de comida qual a orientação do município em relação aos moradores da cidade em relação a doações qual a orientação que vocês dão olha a questão eles são coletores né são indígenas coletores então eles entendem essa coleta nos sinais como trabalho é e a gente tinha um receio muito grande que as crianças fossem levadas juntos porque no passado a gente já viveu isso inclusive em feiras nesse momento eles não têm feito essa coleta né pedir com o com as crianças o que para nós é muito importante porque criança não deve trabalhar né é e são colocadas em risco quando ficam trabalhando nas ruas expostas é em relação a doações não há uma orientação da secretaria de assistência social o que é importante as pessoas saberem é que a prefeitura está oferecendo abrigo né e essas pessoas no momento que aceitarem terão esse abrigo da prefeitura secretária muito obrigado por falar com a gente aqui ao vivo torino devolvo para você no estúdio reforçando né são 19 refugiados da venezuela que estão ali na região da praça dos namorados são quando a gente passa por ali andando de bicicleta de carro então a gente vê que eles estão ali e como disse a secretária da prefeitura de vitória a prefeitura está dando toda assistência todo monitoramento para os adultos e é claro também para as crianças torino ok o eduardo dias é bom lembrar também a secretária cintia que além dos venezuelanos das pessoas de outros países agora com os problemas que estão acontecendo no sul do brasil no rio grande do sul vão vir também pessoas dessa região lá que destruiu cidades que vão acabar vindo também aqui para o estado do espírito santo e a prefeitura com certeza vai abrigar também essas pessoas caso queiram vir não é isso secretária a essa assistência esse monitoramento qualquer cidadão que chegar aqui qualquer pessoa que fica em situação de vulnerabilidade tem esse monitoramento acompanhamento da prefeitura sim sim não é específico para refugiados nem para os venezuelanos as equipes de abordagem abordagem social ela faz o monitoramento de toda a cidade né é a a maior parte dos atendimentos dessa equipe de abordagem são para pessoas em situação de rua né e eles nesse momento é também são foco da nossa atenção da equipe de abordagem mas por exemplo trabalho infantil também é monitorado por essa equipe é pessoas e temos tido muitos casos sabe de idosos desorientados pela cidade é principalmente ali próximo à rodoviária então é uma equipe que acompanha o que acontece nas ruas e pode ser acionada através 156 do fala vitória secretária mais uma vez muito obrigado torino devolvo para você obrigado a vocês obrigado pelas informações aí a gente vê muita gente pelas ruas mesmo né e olha a prefeitura está dando assistência às pessoas eu fico com muita dó das pessoas dormirem debaixo de marquise embaixo de pé de árvore e tudo mais mas elas têm um local de acolhimento às vezes elas não querem ir mas a melhor situação ou seja a melhor coisa que a prefeitura está de olho e ajudando muito parabéns ao prefeito Lourenço Pasolini agora são 8 horas e 44 minutos o famoso famosíssimo 16 para as 9 tá hora de um intervalo rapidinho só o tempinho de tomar aquela aguinha tomar aquele cafezinho pegar aquele misto que você deixou na misteira não é e não saia daí nós voltamos bem rápido até já o rio grande do sul vive o maior desastre climático de sua história para saber onde como e o que doar para as famílias atingidas pelas chuvas acesse sos enchentes ponto rs ponto gov ponto br você também pode contribuir via pix pela chave cnpj 92 958 800 mil invertido 38 ao realizar a operação confirme que o nome da conta é sos rio grande do sul e que o banco é o banrisul o rio grande do sul e já estamos de volta com o nosso jornal na city na cidade e vamos falar de uma atuação conjunta entre polícia militar polícia civil e polícia penal a operação intensificou medidas de combate ao crime organizado o foco foram ações assentivas contra tráfico de drogas e armas furto e roubo de cargas e veículos além de aumento no policiamento nas divisas do espírito santo com os estados do rio de janeiro e de minas gerais a repórter luciana venezbar tem os detalhes dessa bela operação com você luciana 30 pessoas foram presas e 46 quilos de drogas foram apreendidos na operação cosude realizada entre a última quarta-feira e este domingo em todo o espírito santo a ação contou com mais de 3 mil policiais militares civis e penais foram apreendidas também 17 armas de fogo além de 11 veículos recuperados o objetivo foi combater o crime organizado principalmente nas divisas com rio de janeiro e minas gerais então essa integração a nível estadual e a nível interestadual vem combater aquilo que o espírito santo mais sofre hoje que é o tráfico de drogas armas munições indivíduos e outras facções que podem vir desses estados para o estado espírito santo então essa integração quando ela se consolida a nível da região sul e sudeste isso dá qualidade e eficiência principalmente a nível de inteligência fazendo fazendo que nós nos tornemos cada vez mais efetivos no combate à entrada de drogas e armas e munições coisas que o espírito santo não produz a operação também visa acompanhar consequências da saída temporária em datas comemorativas uma das deliberações nós tivemos lá em fevereiro quando houve essa reunião do cossud em porto alegre foi a apresentação e encaminhamento de propostas de alteração legislativa uma dessas propostas previa o fim da saída nós temos acompanhado aí as consequências dessas saídinhas inclusive nessa agora de maio nós vimos que uma pessoa que estava presa que saiu com a saída temporária matou seu cunhado que era policial civil ou seja se ele não tivesse sido liberado para essa saída temporária esse policial civil ainda estaria vivo então nós debatemos e chegamos essa conclusão de que seria importante o encaminhamento dessas propostas dessas alterações legislativas além de outras medidas como aquisição de equipamentos em conjunto e coisas desse tipo que podem impactar positivamente o cenário da segurança pública no Brasil Saidinha temporária tem que ser saidinha definitiva saidinha definitiva mas depois de cumprir toda a sua pena tá bom e uma informação importante para você que está vindo ou indo para a serra uma manifestação de moradores interditou o quilômetro 255 ali da BR-101 na altura do bairro Jardim da Serra os moradores protestam pela morte de um menor em confronto com a PM e estão pedindo a presença da imprensa no local para liberar as pistas equipes da eco 101 e da polícia rodoviária federal estão na BR tentando liberar o trânsito na região e outro trecho da serra também está com trânsito bem difícil é na rodovia das paneleiras em frente ao vitória parte hospital em boa vista 2 o motivo é um acidente com uma ambulância do SAMU que acabou deixando algumas pistas bloqueadas então pessoal paciência pra caramba viu porque esses dois problemas devem gerar ainda um bom tempo de tráfego lento ou parado na região relaxa calma que tudo vai dar certo tem situação bem pior viu o assunto agora é a produção de absorventes ecológicos como é que é isso em a repórter gabriela mione foi buscar informações sobre uma oficina para ensinar mulheres a produzir absorventes sustentáveis quero conferir junto com você aqui na tela do na cidade gabriela falar de menstruação ainda é um tabu para muita gente mas não para as integrantes do projeto bora fluir aqui elas aprendem a fazer absorventes de tecido e enxergam oportunidade onde muitos veem preconceito o grande objetivo é a gente tratar tanto a saúde da mulher né quanto é criar uma mudança de hábitos né na na sociedade trazendo essa pauta que é tabu na menstruação e aproveitando duas unindo duas oportunidades né que a geração de renda na comunidade através da confecção e também levando a pauta da dignidade menstrual para as escolas na distribuição e com palestras sobre a educação menstrual para as alunas ter dignidade menstrual significa ter acesso a produtos e condições de higiene adequados além de conhecimento sobre seu próprio corpo e ciclo no brasil segundo relatório sobre pobreza menstrual produzido pela unicef 713 mil meninas não tem banheiro ou chuveiro em casa e mais de quatro milhões não tem acesso a itens mínimos de cuidados menstruais nas escolas atualmente o espírito santo fornece absorventes para as alunas mas descartáveis agora parte dos bioabsorventes produzidos no bora fluir também será distribuída em instituições da rede pública de ensino ações que mudam a realidade das pessoas porque a gente consegue fazer a junção de duas grandes necessidades de formar as mulheres no empreendedorismo através da cultura da costura de produtos que realmente tem um mercado e um mercado em crescimento que é o mercado da sustentabilidade e a gente também tem condições de ofertar para as nossas meninas porque esse projeto ele é muito amplo esse aqui é uma ponta do projeto que é é a confecção dos absorventes segundo momento do projeto é ir até as escolas fazer as palestras sobre a dignidade menstrual das nossas meninas existe meninas que deixam de ir à escola quando por exemplo tem um escape menstrual e a gente quer dizer para todas elas que menstruação é saúde é bem-estar e ela pode ser sustentável com com peças como essa ou bioabsorventes que não tem nenhum tipo de química e não traz nenhum mal à saúde das meninas então é mais uma opção que elas podem estar lançando mão 600 kits serão entregues a alunas do ensino médio as meninas vão participar ainda de uma jornada transformadora de conhecimento dividida em quatro pilares informação contato experiência e troca educação menstruar é um termo que é pouco falado na nossa sociedade embora todas as mulheres menstruem né todos os corpos femininos menstruam é então a gente traz é a importância de falar sobre a saúde íntima da mulher o autocuidado porque muitas mulheres têm questões de saúde e muitas vezes não entendem não sabe o que está acontecendo com o próprio corpo entendendo melhor o seu ciclo entendendo quais são o limite dos sintomas né o que é normal o que não é normal como cuidar da saúde em que momento procurar um médico tudo isso é informação que é importante muitas pessoas não têm acesso e é o que a gente quer levar junto com a distribuição dos absorventes os bioabsorventes são formados por quatro camadas de tecido que garantem alta absorção do fluxo e impedem vazamentos além de seguros são sustentáveis evitando a produção de lixo causada por absorventes descartáveis nessa turma quem ensina o passo a passo é raquel falcão a gente da elas molde né ensinamos como é que risca eles no tecido né explicamos tudo tudo a elas como é que são cortados porque não podem passar né e depois entramos no processo de montagem dos absorventes né até se chegar no produto final são dois tecidos que se coloca com o forrinho e um impermeável o impermeável que não permite o vazamento né e permite a segurança do produto Thaís fica atenta ela enxerga na oficina uma oportunidade de aprender algo novo quem sabe fazer uma renda extra a gente prestar atenção a gente pra frente vai fazer absorvente que eu faço é só prestar atenção saber colocar as pecinhas encaixar né os coeninhos certinho e dá pra faturar dá pra ganhar um dinheirinho extra o projeto é uma parceria entre a secretaria estadual das mulheres a aderes agência de desenvolvimento das micro e pequenas empresas e do empreendedorismo e do projeto mão na massa em jesus de nazaré primeiro a gente está com vagas abertas está com 60 vagas as meninas podem procurar aqui na sede do instituto mão na massa e também no site bora fluir ou procurar nas redes sociais do instituto mão na massa é gratuito a oficina só vim pro pro mão na massa e a gente está com vaga já tem já algumas meninas que já estão no processo é pra ver se o projeto ia ser legal todo mundo tá gostando então agora é só vim tem vaga pode vir pra cá como a fernanda disse as inscrições para as oficinas vão até amanhã dia 15 de maio e podem ser feitas por meio desse qr code aqui na tela que legal né cara mão na massa produção de absorventes sensacional gostei absorventes ecológicos que que bacana eu não sabia não viu parabéns as mulheres sempre nos surpreendendo hein show isso é muito bom ainda dá para tirar um dininho extra hein muito bom isso né que horas agora em quatro minutos soltando para as nove da manhã já quatro minutos soltando para as nove da manhã olha só hora de encerrar o nosso jornal na cidade hoje amanhã tem mais tá programação da tv alice com certeza continua muita coisa boa acontece aqui na tv alice vai acontecer porque nós estamos mais perto de você viu não adianta você querer se afastar que a gente chega mais perto tá legal você pode seguir nos acompanhando pela tv ou pela nossas páginas a nossa página no youtube né nossas redes sociais no endereço é youtube youtube.com barra assembleia es já para conferir as notícias do trabalho parlamentar dos deputados é só acessar o site al.es.gov.br tem um www na frente tá mas você bota só o al tem mais não é tão dizendo ali ó só botar o al.es.gov.br siga também o nosso instagram o perfil é arroba assembleia es tá ali ó tudo bom nós vamos ficando por aqui até porque agora a partir das nove horas da manhã daqui a uns três minutinhos vamos começar vamos ter uma reunião da comissão de saúde ao vivo tchau pessoal até amanhã oito e meia fique com deus